E vamos pensar aqui num treino de peito. Escolhi, eu escolhi, eu escolhi, mas quero a ajuda de vocês. Pro indivíduo avançado, vamos pensar que seja um indivíduo homem. Eu quero que vocês me ajudem agora a prescrever um treino, selecionar exercícios primeiramente. Vamos colocar aqui, vamos lá, vamos pensar aqui, cinco exercícios. Cinco exercícios pra peitoral. Supino reto, vamos lá. Foi o primeiro que surgiu aí, né? Número um. Número dois, supino inclinado. Beleza. Crucifixo quarenta e cinco, deve ser o crucifixo inclinado. Crucifixo inclinado, boa. O cara já botou a angulação, tá vendo? Aí que tal, o cara já colocou a angulação. Boa, gostei. Pullover, crossover, boa. Polia alta. Tá aqui, vocês que disseram pra mim, não fui eu, tá? Não tenho culpa de nada disso aqui. Vocês que colocaram aqui. Olhando nessa parte anatômica, exercícios de peitoral. A partir do momento que vocês descreveram pra mim esses cinco exercícios, cinco bons exercícios, eficientes exercícios. Supino reto com o quê? Supino inclinado com o quê? Pullover com o quê? Isso se refere ao aspecto biomecânico dos implementos utilizados. Eu vou fazer essa explicação pra vocês, pra vocês entenderem o princípio da variabilidade. A importância disso aqui. A variabilidade, a estimulação geral do indivíduo, não no sentido eletromiográfico. Nos sentidos de consciência corporal. No sentido de estimulação de movimentos corporais. Olha a riqueza desse treino aqui. Supino reto com o quê? Reto com barra. Saiu. Primeiro foi reto com barra. Barra. Beleza. Tá aqui. Se o supino reto com barra, supino inclinado é o quê? Alteres? Show. Agora eu quero que vocês me expliquem. Por que vocês escolheram alteres ao invés de barra? A explicação é a diferença no uso do implemento. Um é com barra, outro é com alter. Qual é a outra diferença que a gente tem? A angulação, que é aqui reto, plano, horizontal. E aqui é em 30, 35, 45 graus. Então aqui eu já consigo colocar essa variabilidade na prática. Outra coisa importante é você identificar as alavancas e os planos corporais. Supinos são no plano transverso. Então ambos têm o mesmo plano. Mesmo plano corporal. E tem a mesma alavanca de movimento, que é interpotente. É importante haver esta variação muito bem colocada por vocês, de ter um plano com barra e um inclinado com alter. Por quê? Porque os planos e as alavancas são as mesmas. O plano é transverso e a alavanca é interpotente. Então como eu não posso mexer nisso, eu tenho que mexer... Não é que eu tenho, né? É sugerido você mexer no que sobrou nos aspectos biomecânicos, que são o quê? As angulações e os implementos. Isso eu estou falando de divisão anatômica e de divisão biomecânica. Eu não estou falando de métodos ainda. Então não tem mistério aqui. Qual é o teste? O que vocês querem com o pullover? É mais fácil você montar uma barra com anilhas na direita e na esquerda e colocar as presilhas, porque no pullover tem que colocar? Ou você pegar um halter e deu. Um único halter. Vamos pensar, por exemplo, que esse pullover aqui seja feito com 30kg. É mais fácil você pegar um halterzinho de boa lá, 30kg, e fazer o pullover? Ou pegar uma barra que pesa 8kg, e aí botar mais 11 de um lado, 11 do outro, presilha de um lado, presilha do outro. O que vocês acham que é mais? Eu estou falando daquele aluno que treina às 7 horas da noite com a academia lotada. Pensem nisso aqui. Então, claro, se for um atendimento personalizado, que tem estrutura, que tem tempo, que tem disponibilidade, tudo bem, faz, barra W, show de bola. Agora, qual que é o mais logístico? Pega o halter, 30kg e manda bala. Olha essa realidade e veja realmente se isso é plausível, se isso é cabível, se isso é cauteloso. Então, show de bola, tá? Não está discutindo eficiência, a gente está discutindo planejamento. Um treino que ele é eficiente é aquele treino que o aluno faz e vai embora. Se ele despender muito tempo para montar uma polia, montar uma barra, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é duas semanas que ele está fora. Ele vaza. Aqui, vamos escolher o halter. E olha só que interessante. O halter, além de trazer essa logística, nessa funcionalidade para o exercício mais interessante, tem outra coisa bacana do pullover também. Porque é o seguinte, tá, mas, Moa, olha só, o pullover é com halter, aqui tu já fez com halter, aqui também já fez com halter. Eu tenho três exercícios com halteres aqui, isso não é ruim? Tá, mas espera aí, vamos lá. Aí vem o entendimento das variáveis biomecânicas. Supino, ó, inclinado com halteres. Crucifixo, inclinado com halteres. Só porque esses dois é no plano transversal, alavanca interpotente. Esse aqui não. Esse aqui, ele é no plano sagital. E é outra coisa interessante. O supino reto e o supino inclinado são exercícios multiarticulares. Crucifixo e pullover são exercícios monoarticulares. Então, olha a riqueza do conhecimento. Porque se simplesmente eu não respeito tudo isso, ou se, por exemplo, eu não sei disso tudo, e aí é simples de resolver porque é só você estudar, eu prescrevo supino reto, supino inclinado, supino declinado, como eu já vi, treino assim. Eu já vi, eu já vi, já vi. Supino reto barra. Aí supino inclinado barra. Supino declinado barra. Cara, que treino que é esse aqui? Ah, ele é bom. Não estou questionando se ele é bom ou se ele é ruim. Estou questionando a variabilidade do treino. Ô, supino, 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 barra, barra, barra. Só mudou o ângulo porque a alavanca é a mesma, interpotente. O plano é o mesmo transverso. É igual. Implemento é igual. Barra, só muda a angulação. Então, peraí. Vamos pensar de uma forma completa. Biomecânica, anatômica. Eu nem estou falando de métodos aqui ainda. Nem estou falando de metodológicos. Estou falando só de anatômico e biomecânico. Fechou? Fechou? Então, aqui, pullover, halter, mas aí a gente trabalha na modificação do plano corporal, que aqui é o plano sagital. Agora, o cross com polia alta, esse exercício aqui, na teoria, tá, galera? Na teoria, ele é feito no plano frontal, ok? Ele é feito no plano frontal. Ele tangencia o plano frontal, enquanto que o supino tangencia o plano transversal e o pullover no plano sagital. Dá pra ver bem certinho os três movimentos, ó, crossover frontal, pullover sagital e o supino, ou crucifixo, no plano transverso. Então, aqui, eu modifiquei de novo, ó, o plano. Então, esse treino aqui que vocês prescreveram, eu não tenho nada a ver com esse treino, exceto aqui. Olha a riqueza biomecânica desse treino aqui. Planos diferenciados, angulações diferenciadas, implementos diferenciados e aqui ainda tem a polia. Sem contar que o crossover, assim como o pullover, assim como o crucifixo, são exercícios monoarticulares. Então, nesse treino eu tenho dois exercícios multi, três exercícios monoarticulares. Exercícios com barra, exercícios com halteres, exercícios com polia. Na minha opinião, isso aqui é um treinamento muito bem prescrito, respeitando a divisão anatômica e a divisão biomecânica. E agora, né galera, agora é o seguinte, vem a parte métodológica, que eu adoro falar de métodos. Adoro, 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 adoro. Podia falar o dia inteiro sobre métodos de treino. Agora, número de séries. Vamos pensar no número de séries aqui bacana, pra gente fechar isso aqui. Vamos pensar em 15 séries, pode ser? Um aluno avançado, 15 séries. Eu escolhi 15 por quê? Por que eu escolhi 15? Adivinha? Pra bater matemática, né galerinha? 15, eu tenho aqui 5 exercícios. Quantas séries por exercício? 3, pra ficar bem simples. Não que eu não poderia escolher, por exemplo, 16 e o supino ser 4. Supino reto com barra ser 4 e os demais 3, porque daí pode ser que o aluno tenha essa preferência, possa usar como estratégia de motivação. Aí é uma outra conversa. Eu quero que vocês peguem um contexto geral. Tudo volume, quantidade de exercícios, volume. 5 tarefas a serem realizadas. Tarefa número 1, supino. Número 2, supino inclinado com halteres. Terceiro e assim por diante. 15 séries dividido por 5 exercícios, 3 séries pra cada exercício. Agora vamos prescrever aquela terceira variável que eu falei pra vocês. A variável metodológica. Então nós vamos aqui colocar alguns métodos de treino, levando em consideração que é um indivíduo avançado. Eu posso fazer uso de diversos métodos de treino na mesma sessão de treino para o mesmo grupamento muscular. Eu posso, por exemplo, colocar esse treino todo aqui em método pirâmide. E o seguinte, nessa pirâmide eu posso utilizar exercícios com pirâmide crescente e com pirâmide decrescente. Ambas truncadas. Porque nós não vamos usar um RM em momento nenhum. Ou seja, não vamos chegar até uma repetição. Apenas vamos selecionar uma faixa de repetições. Eu posso simplesmente prescrever o treino a partir do método pirâmide. E na pirâmide eu posso oscilar os tipos de pirâmide. 3 séries pra cada exercício. Só que no supino reto, eu com barra, né? Eu quero que o meu aluno faça uma pirâmide truncada crescente. Então eu posso fazer isso aqui. 12, 10, 8. Intervalo entre as séries, que é uma das variáveis de manipulação. Posso colocar aqui 60 segundos entre as séries. Sem falha, tá? Por mais que seja avançado, não vou levar o meu aluno até a falha. Lá eu tenho o método pirâmide truncada crescente. O aluno faz 12 repetições com um peso X, que eu não sei porque eu não conheço o aluno. Descansa um minutinho, aumenta o peso faz 10, descansa um minutinho, aumenta o peso faz 8. Aí quando chegar no supino inclinado com halteres, ele vai fazer uma pirâmide. Só que agora, essa pirâmide aqui vai ser uma pirâmide, por exemplo, truncada decrescente. Olha que interessante. Primeira série, 10 repetições, descansa 60 segundos. Se eu quiser padronizar o intervalo dentro dos exercícios, isso não impede de eu fazer 90 ou 120, porque depende conforme o aluno vai fadigando ao longo do treino. Diminui o peso faz 12 repetições, diminui o peso faz 14. O que está acontecendo aqui? O princípio da interdependência volume e intensidade. Se o volume sobe, a intensidade cai. Quem é o volume aqui? As repetições. Quem é a intensidade? O peso utilizado nos exercícios. No terceiro exercício, que é o crucifixo inclinado, eu posso pedir para o meu aluno simplesmente fazer 3 séries de 12, não utilizando pirâmide. Eu deixo 2 pirâmides para cima, coloco no meio séries múltiplas básicas, 3 de 12, como por exemplo aqui 60 segundos de intervalo, se eu quiser manter padrão. E o pullover eu posso fazer o mesmo daqui, 3 séries, 12, 10, 8, com 60 segundos de intervalo. E aqui no crossover, pulo e alta, eu posso trabalhar um espelho do supino inclinado com halteres. 12, 14, fechou. Eu tenho aqui o quê? 2 pirâmides truncadas crescente e 2 pirâmides truncadas decrescente, umas séries múltiplas no meio do treino, numa divisão anatômica de peitoral, onde o máximo possível de variação biomecânica foi feito. Eu não estou falando de variação simplesmente de exercício. Estou falando de variação biomecânica. Exercício de alavanca interpotente, plano transversal, exercício monoarticular no banco inclinado 45 graus com halteres, exercício no plano sagital, exercício com polia. Não estou simplesmente mudando, eu estou respeitando o que é as recomendações biomecânicas da literatura. Isso que eu usei, somente o método pirâmide, tá? Eu só usei a pirâmide. Se eu for brincar com vocês aqui, eu posso, por exemplo, descarta esse crossover aqui, coloca um pack deck, posso fazer essa substituição, né? Excluo aqui o crossover e boto o pack deck para eu fazer no final do treino um drop set. É um outro método de treino. Então, dentro do mesmo treino, eu posso ter uma série de métodos de treino. Uma série. Eu posso fazer o supino reto com pirâmide truncada crescente, como eu fiz aqui. Aqui, decrescente. Aqui, séries múltiplas. O pullover, por exemplo, eu posso fazer em pirâmide truncada decrescente. Ou posso fazer uma gangorra, posso oscilar isso aqui. Posso fazer a primeira série 12, depois 10, depois 12 de novo. Depois 8, depois 12 de novo. Aqui no crossover, se eu quiser, eu posso fazer um drop set ou posso trocar por um pack deck para ficar mais logístico. Drop set em pack deck já é mais show de bola. Ou seja, vai corroborar com a parte da logística do treino. Isso se refere daqui para cá, tá? Daqui para cá. Se refere às variáveis metodológicas. Primeiro, anatômicas, fizemos a divisão, escolhi o peito, tá aqui. Biomecânicas, vocês que prescreveram isso aqui. Supino, supino, cosfix, pullover, crossovers. Metodológicas, eu coloquei isso aqui. Então a gente fez junto uma prescrição que tem uma riqueza de conhecimento que nenhum outro profissional da área tem. Só nós, na educação física, temos isso aqui. É isso que temos que bater no peito e dizer que isso aqui é nosso. Não no sentido egoísta, no sentido técnico, que isso aqui é competência e habilidade de profissional de educação física. Para entender como que a gente joga, no sentido não esdrúxulo da palavra, né? Mas como que a gente prescreve isso de uma forma coerente, ética e assertiva. Aqui é um modelo só. Cara, isso aqui a gente podia pagar e vai, eu tô todo pintado já, eu tô todo sujo já. A gente poderia brincar disso aqui, no bom sentido, para a gente utilizar estratégias, pensando num aluno mais específico ainda. Porque aqui, eu não sei se o meu aluno do sexo masculino tem 20 anos, não sei se tem 30, se tem 40, não sei se é casado, se não é casado, se tem filho, se não tem filho. Se trabalha sentado, trabalha em pé. Se é um cara que vem muito para a academia ou de vez em quando falta. Então, tudo isso, que são as variáveis individuais, interferem também na prescrição. Espero que vocês tenham curtido bastante, aprendido. Obrigado pela contribuição, porque foi vocês que prescreveram tudo isso aqui. E isso que a gente fez só peito, né galera? Imagina se fosse costas, membros inferiores, bíceps, tríceps e por diante, né? Show de bola. Descasca nos comentários aí as suas dúvidas, os comentários, interações, que eu quero isso mesmo de vocês. Isso me ajuda muito a aprender com a experiência de vocês. Valeu galera, tamo junto, hein? Grande abraço, tamo junto. Tchau.